Wtf... Agora como é que a gente vê se tá funcionando? Liga lá o negócio só pra ver os níveis, só pra garantir. E se não tiver pulgado, cara? Tipo direito, daí bugou, só pra conferir. Depois a gente perde todo o áudio, o vídeo fica ruim. Só pra conferir, não custa nada. Você vai me agradecer por isso? Um dia. Né? Ele é o Copuaçu. Cupuaçu. Copuaçu. Porque todo mundo gosta de bola. Tomara que pegue o áudio. É, é um gosto artificial de bacon. Gosto. Você falou gosto. Fala alguma coisa aí? Estou falando alguma coisa aí? Mais alguma coisa? Tá bom, né? Essa aqui é bem grudiana, tá? Fake food é uma das receitas que eu mais gosto de fazer aqui no canal, porque a gente se diverte muito. Muito. Eu tô dando muito pra vocês em paráquias. Sim, paráquias. Aproveita e... Morde a boca. Tu vai cortar ele ao meio? A gente vai colocar. A gente vai cortar ele no meio e passar a maionete. Será que o Michel que... Biale... Biale... Presta? Biale... Sei lá, não sei o que ele fala. Fala o L. Oi, eu sou o Sandro. E meus salvos não estão na língua. Neste vídeo eu achei que eu ia falar. Ah, então eu vou falar. Mas a gente fala. Mas tipo, fala do Mataí. Não fica repetindo que eu vou ficar puto. Coca-Cola edição limitada sabor... Cerveja não, né? Será que o Michel que Biale... Biale... Ah, cara. Biale... Não vai ali. Só sei lá. Biale... Será que o Michá... Micháqui... Micháqui Biale... Micháqui Biale... E você aí, já provou essa pasta de dente alguma vez na sua vida? Ficou com... Beleu... Oi, eu sou o Sandro. E eu sou o André. E hoje... E eu sou o Sandro. Posso então... Será que o Micháki Biale? Presta ou não presta. Já o polonês é muito ruim, tem que praticar. É só colocar tudo dentro do lyc... É só colocar tudo dentro do lyc... É só colocar tudo dentro do lyc... Caralho, eu tô parecendo chalavão. Que foda, né, eu sou Meu Deus Essa é uma das Essa é uma das técnicas O grande Eu não vou conseguir falar isso Vai ter que ser separado O grande que O grande desse de queijo Pede Por cima a gente vai colocar Por cima do queijo Por cima do queijo São canecas bem legais Ah, não, é pra mostrar minha baba aqui É isso mesmo, Sandro Para o programa de hoje vamos utilizar Um sanduíche Um carro da marca da sua preferência E o mais importante, o adulto Irresponsável com carteira de motorista Ah, é gostoso Suco de culpa sua, bom Você não pode dar opinião a esse dedal O teu veredito Mas isso é uma regra? Tá escrito nas regras do Presta ou não Presta No livrinho? Não tá, então eu posso fazer o que eu quiser Eu vou cortar Se a pessoa tiver assistindo Nemo, ela não pode nem isso O que? Comer... Primeiro a gente vai precisar de um abacate Abacate, abacate, abacate Pera, o que? Eu não tô com isso E você, já provou essa pasta de dente alguma vez na sua vida? Ficou curioso? O que você tá fazendo? Fazer boca Eu tenho a minha opinião Vai falar Essa também foi outra frase muito inteligente minha, cara É sério, tem umas frases muito boas quando eu tô gravando Fica mesmo que eu morri, meu Claro que atrapalhou Claro que atrapalhou E você tá falando Obrigado Muito educado E teve muito like Eu faz uns 3 anos atrás E aí eu usava aquela foto de perfil assim, que era a minha cara assim, sabe? No escuro Eu lembro que eu fiz um tipo, no que tinha pra você fazer vídeo do teu perfil, sabe? Ele botava tipo, os maiores likes que você tinha e as tuas fotos Aí ficava aquela foto assim, o maior post com mais likes assim, só um bosta É muito engraçado Aí depois que a gente tirar da água é só secar com papel toalha ou papel higiênico Não, não guarda nada Papel higiênico Vamos lá Mas se você não tiver, ué, eu uso papel higiênico É Olha como é relaxante essa bola Não, essa bola A bola Aí eu falo as gotinhas Faz isso de novo, que isso ficou ruim Também comenta aí Pois, saiu vivinho Quer fazer comida? Come Vai ficar bem sutil Ah, eu gosto dos sabores de bacon São gostos bons Eu tô tentando falar isso, só que você fica me interrompendo, aí fica meio chato Aí a gente vai colocar tudo no processador pra facilitar E a gente vai colocar, aí a gente vai colocar tudo no liquid Não, não esquece Eu tô cheio de marinades Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos Pra acompanhar todos vocês Ah, meu Deus Não esquece De se inscrever Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra não perder Não esquece de se inscrever nesse canal aqui pra acompanhar os próximos vídeos Que vai dar mesmo o tchã da coisa depois Próximo esporte então é o basquete 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 Pelo menos eu não falo mais daquelas luzes assim né, eu mudei isso, que bom Que eu consegui É só luz Que luz, o que é? É só luz Que luz, o que? É a posição É, então deixa assim sempre Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo Você sempre fala isso cara, o que você nunca decora E aí E aí Legenda Adriana Zanotto